Galo, Galo Renan Oliveira, Marques empurra para as redes Júnior sofre pênalti Obina cobra e faz o quinto do Galo Obina, inspirado, gira na área e faz 6 a 0 para o Atlético E nos acréscimos, Marques cruza e Obina faz o seu quinto gol no jogo O sétimo do Galo na partida Final Atlético 7, Juventus do Acre 0